Ai, matei um Ah, nossa foi mal Mas só que eu tenho que ficar matando, sabe né? Porque é dinheiro, né? Ai, foi tu de novo que me matou Não, foi o Marcos O que cê tá aí? Matei, chupa Ai Matei, ui, 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 ui Matei, chupa Leleque Ui, ah Oi, 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 oi Ah, Fifi Tipo assim, eu gosto de jogar esse jogo, só que eu sorri Irra Deu Matei outro Oito Filho do outro Desgraçado, velho Uh, uh A verdade não sei se é guri ou guri Ai, porra Tá, agora Tô até não fez Eita Hihihi Toma Oi Oi, eita Amiguinho, amiguinho Calma Porra Tô ficando me matando, tô falando que eu sou amiguinho Eu que te matei? Não sei nem quem tá falando Hihihi Ai, porcaria, pai Eita Naruto Ai Filha da Ai Filha da Ai, vai tu maluco Marcos, não me passa, velho Tá, fi Ah, eu vou matar os seus filhos da puta, interfere, velho Ah Tá, maldito Malditos Ah, velho Fala ai se é ruim na mulher, velho Senão vai ficar estranho Pois é, né, tiozinho Morre, capiroto Antes Eu sempre achava tudo, tudo, tudo dor Fala, capirota Levou um tiro no meio do cérebro aqui Ele será o melhor matadinho Uh, maldito Filho da mãe Mãe Filho da mãe Mãe dela é minha O que será? Hahahaha Oh, vocês já comeram? Ahn? Como é que é minha avó, velho? Toma! 3 Odeio ela. Ele. Sei lá. A Mia ficou roubando minha skill. É a minha ou a Miazinha? Pergunta pra ela. É, não responde. Pergunta se tem pinto ou pepeca? Falta. Mano, era pra mim ter ganhado umas mil já. Não, deve ser pinto, porque pepeca não joga assim, pelo amor de Deus. Ah, vai saber. Vai saber que a pepeca é boa. Só pra gravar as partidas e coloca no YouTube. Qual é o link de vocês? Tchau.